Uma motorista é atingida por um carro e acaba batendo atrás de um ônibus. O causador do acidente sabe onde ele está? Pois é, nem eu. Ninguém sabe, ninguém viu. Ele fugiu, veja. Esta é mais uma história de uma colisão em que a vítima é inocente e o culpado simplesmente sumiu. Mas o desfecho desta história é muito diferente do que se pode imaginar. Ao volante do veículo vermelho estaria uma senhora de 79 anos. Ela percebeu que o coletivo havia parado na pista, então estacionou logo atrás. Aguardou que os passageiros do ponto de ônibus entrassem e saíssem do coletivo. E logo em seguida, quando ela foi na marcha para seguir viagem, foi surpreendida por um veículo que bateu logo atrás do automóvel. Este passageiro que não quer aparecer viajava no banco de trás do ônibus. Ele conta que levou um susto com o barulho. A Dancer bateu na traseira do carro vermelho, do Onix, e jogou debaixo do ônibus. Só que daí a Dancer deu uma ré, passou do lado do ônibus, passou com alta velocidade e foi embora. Não parou, não deu assistência, não fez nada. Simplesmente bateu e se mandou. Não parou. Para ter deslocado o veículo Onix ali para debaixo do ônibus, pela colisão, acredito que ele estivesse em uma velocidade um pouco mais considerável. O acidente aconteceu nesta rua do bairro Cajuru, às margens da BR-277, em Curitiba. Uma parente da vítima conseguiu anotar a placa do motorista que fugiu. Estão prestando ali o socorro, né? Se enquadrando em omissão de socorro e a fuga do local do acidente. Estão prestando ali o socorro e a fuga do local do acidente.